Salve, salve, galerinha! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no meu canal, mas antes eu peço a você aí que se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, deixe seu like, por gentileza. Vamos lá, galera. O América enfrenta hoje o Fortaleza, primeiro jogo aí das quartas de final da Copa Sul-Americana. É o coelhão, hein? Na Copa Sul-Americana, quem sabe aí o América conquistando o seu primeiro título internacional aí da sua história. O América vive um momento complicado no campeonato brasileiro, né? Tá na zona de rebaixamento, mas tem a Copa Sul-Americana e com certeza o América quer ganhar sim a Copa Sul-Americana. Então o coelhão tá vivo aí na Sul-Americana e pode sonhar, por que não, em vencer aí a Copa Sul-Americana. O América vai com um time forte hoje, o técnico Fabian Bustos já falou que vai com um time titular hoje, força total. O América que tem a volta aí do Mastriani no ataque, na lateral direita tem a volta também aí do Danilo Avelar. Então o coelhão vai forte pra cima do Fortaleza hoje à noite na Arena Independência. A torcida do América tem que comparecer em peso, hein? Vamos acreditar no América, que o América está aí na Copa Sul-Americana e por que não sonhar com esse título internacional? É isso, pessoal. Um abraço e tamo junto, galera. E vamos que vamos. Deixa a escalação aqui do América pra vocês. Esse é o provável América pra logo mais. E você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí no canal, curta, compartilhe, deixe seu like. E tamo junto, galera. E vamos que vamos.